Direita, cruzada, 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 de novo, gancho, outro gancho, isso, movimento, isso, defende da frente, defende, defende, isso, defende de novo, isso, vai, agora de novo, vai, esquerda, esquerda, direita, cruzada, cruzada, mão direita, cruzada, mão direita, cruzada, mão direita, cruzada, cruzada, aper, aper, uque, uque, movimenta, movimenta, defende, isso, ele é grande também pra 6 anos, né, tem 6 agora, pouco tempo, esquerda, direita, cruzada, cruzada, aper, aper, uque, uque, do, descanso.